A CIDADE NO BRASIL 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 E mais à frente, à entrada de uma aldeia Às vezes a polícia entra e desapega os documentos Espera aí Parece que temos companhia A CIDADE NO BRASIL 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 Pros are Podemos seguir o caminho? O que vocês querem aqui? Uma fotografia? Quanto custa a chapa? Não se preocupe com isso. Dias não é tudo na vida. Põe aí a cabeça. Deixe o resto comigo. O que tu ouviaste? Amigo, parece que tem que chegar. Não se preocupe com isso. Olha o passarinho. Olhem para esta estrelinha. Atenção. Sorriam. Olha o passarinho. Já está. Não sei se não é melhor rasgá-la. Este é o guardaíaco. Rasgar é o que dá nas vistas. Tão bem, atenção. Andas a separar a caminhoneta neste posto. Você sai. Chega para diante à vontade. Baixa mesmo junto do posto. Onde a pé, a policia acha que você vai lá para a terra e não lhe diz nada. Siga sempre a estrada o mais rápido que puder. Mas sem correr. Sem correr. Caminhoneta para junto do posto. Carro de estado. E quando o alcançarmos, eu mando parar. E você volta a entrar. E os passageiros e o chafé? Não vão desconfiar? Aqui. Deixa isso comigo. Vamos ver. Obrigado.